Frio, ele confessa a participação no crime. O policial lá tentou reagir lá, aí já começou, aí os caras viram que ele era policial e saíram correndo, atirando nele. E não é só se ele lê o carro e já estava indo embora. Os caras apontaram a arma pra mim, já veio correndo atrás, para o carro e para o carro. Aí eu pari o carro lá, os caras entrou dentro e fomos embora. Rogério Pereira Sobrinho, de 22 anos, foi preso em Curiúva, interior do Paraná. Segundo a investigação da primeira delegacia do DEIC, o Departamento da Polícia Civil de Investigações Criminais, Rogério pilotava o carro usado na tentativa de roubo, seguida da morte do policial rodoviário José Francisco Mariano, de 36 anos. O veículo era do pai do acusado. Depois do crime, Rogério comprou um documento de identidade falso no centro da capital paulista e fugiu para o Paraná, onde vivia com um outro nome. O latrocínio foi em fevereiro de 2017. José Francisco Mariano seguia de moto por esta rua no bairro do Jaraguá, Zona Oeste de São Paulo. Ele voltava do trabalho quando foi abordado por Rogério e outros dois comparsas. Ainda de acordo com a investigação, José Francisco não teria reagido, mas uma arma presa à cintura o identificou como policial. E os bandidos atiraram cinco vezes. Cinco tiros. Quando saímos aqui fora, o moço estava ali jogado ali no chão. Eu ouvi um barulho forte, né? Mas na hora eu não pensei que era tiro. José Mariano foi socorrido com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Nas imagens de câmeras instaladas na região, dá para ver o carro usado no roubo, seguido de morte, em fuga. As placas do veículo ajudaram na identificação de Rogério, que passou um ano e meio foragido, mas sempre na mira de policiais do DEIC. Os outros dois criminosos, que participaram da morte do soldado da polícia rodoviária, estão identificados. E é questão de tempo para serem presos.